Bom, essa é a minha casa, aí mais ou menos na que a água foi. Agora eu abri minha porta aqui, e eu acho, cara, que eu vou conseguir salvar muita coisa. Porque olha lá na que a água foi. Então, graças a Deus, eu guardei meu PC lá em cima, só os meus monitor estão por aí boiando. Porque os monitor, eu, na corrida e no susto e no medo, eu botei em cima da geladeira. Mas só os meus monitor que eu vou ter que achar onde eles estão aí boiando. Infelizmente, eu acho que foi só os monitor mais que eu perdi. Porque os computadores estão ali. Tudo a salvo. Cara, isso é Deus, né, cara? Não tem outra explicação. Olha o berço do meu filho, minhas coisas. Cara, deixa eu ver o que que eu... É, o meu rancho... É, comida não tem o que fazer. Comida não vamos ter muito o que fazer. Engraçado que meus monitor não estão nem boiando. Cara, de molho mesmo na água. Acho que os monitor eu não vou conseguir aproveitar. Porque eles estavam em cima da geladeira e eu não tô enxergando eles boiando. Bom, eu tô resgatando as coisas da casa do meu pai. O próximo resgate... Bah, eu acho que eu achei um monitor aqui embaixo da água. O próximo resgate vai ser o meu. Mas... Graças a Deus, ó, gurizada. Consegui sovar bastante coisa. Só que não posso demorar muito porque minha armada tá se desmanchando. Ó, a armada tá se desmanchando com o peso dele. Eu vou ter que ir lá e... Voltar aqui e me grudar e tirar essas minhas coisas daqui, ó. Mas é Deus, né, gurizada? Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Vou tentar ver nos outros quartos aí como é que tá uma situação. Aí, ó. Até onde que a água foi? Minha nossa. Puta, meu home que eu tinha botado aqui em cima. Meu home caiu. A porta estufou. Meu pai. Graças a senhora. A minha televisão eu botei em cima do roupeiro. Fiquei com medo do meu roupeiro boiar. Mas olha aí as coisas aí, ó. As coisas do meu filho. Mas é Deus, cara. Não tem, não tem outra explicação, cara. Não tem, não tem, não tem, cara. É só Deus pra fazer um troço desse assim. Olha o meu quarto. Onde é que eu faço as minhas lives, as minhas coisas. Minha cadeira gamer. A cadeira é o de menos, né, carizão? O cara lava e azar. Olha aí a minha mesa que o tio Granja fez. Foca. Onde é que a água foi? Olha lá as minhas coisas que eu guardei, ó. Cara, eu tô assim, ó. Vocês não têm ideia, cara. Vocês não têm ideia, cara, da... É estranho que eu vou dizer, mas eu tô feliz, cara. Esse é o meu quarto. Teve muito o que fazer. É isso aí, gurizada. É isso aí, gurizada. Conseguimos salvar muita coisa. Salvei muita coisa. Não foi igual. Não foi igual eu ter ficado aqui salvando as coisas. Eu vou lá que eu tenho que salvar as coisas dos meus pais também. Depois a gente volta. Depois a gente volta aqui pra pegar as minhas. Porque eu dei prioridade. Porque a casa do meu pai tinha outras famílias também lá. Mas isso aí, ó. Queria agradecer de coração todo mundo aqui. Orou por mim. Pela minha esposa não se estragar. E obrigado. Obrigado mesmo. Conseguimos. Salvar o meu PC. Salvar muita coisa. Salvar minhas televisão. Que é os troços mais caros. Mas essa aqui está minha rua. Lá você já tem uma ideia. Até onde que a água foi, ó. Isso aí é a minha rua. A previsão é de chuva pra nós amanhã. Então a água não vai baixar. Eu vou ter que tentar tirar o que eu puder hoje daqui. Porque eu não sei se amanhã não tem como o cara vir no meio da chuva pegar essas coisas. Então daqui a pouco de tarde eu tô voltando aqui pra pegar as minhas coisas. Já nós vamos para pegar as minhas coisas. Tchau.